Salve e salve rapaziada, que aí quiser trazer mais vídeos no canal, certo meus parceiros? Pra vocês que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto meus parceiros É o seguinte, tamo aqui no GTA 5 trazendo mais vídeos da nossa série de vida real E hoje meus parceiros, tem uma novidade aí pra vocês aí, né, pra vocês, pra mim Uma conquista nova aí que eu vou tá partindo agora já já lá pro interior lá pra tá buscando, certo? E é mais uma de marcha, hein mano, ó X0 tá aqui, é... a titanzona aqui, start mix do meu irmão tá aqui, mano Essa aqui deu o que falar, hein, os caras falaram que o meu irmão tá chapando de ter montado o bagulho assim Só que, mano, eu achei da hora, tá ligado, rapaziada? Trazeram a de mix, o bagulho ficou como? Montadinha, certo? É o seguinte, fanzão não tá aqui hoje porque eu levei na estética ali, na verdade tá na estética O parceiro levou o golzão não, né, a saverona e a fanzó com a montadinha E só voltou a savera por enquanto, mano Vamos acordar meu irmão que ele vai lá comigo nesse corre hoje aí, rapaziada Nós tá buscando lá, mas já vou soltar no bigode o que que é o carro novo, certo? Cadê esse cara? Ô, filho, cadê você? Ô, o que que foi? Ai, rapaziada, deixa eu tirar uma fotinha Olha lá, o cara é fã da rota, aí sim, hein, mano É, né, você quer ser polícia quando crescer, você fala? Vamos embora, rapaziada, vamos encostar de interiorzão ali, vou buscar o bagulho novo, né Meu carrinho novo, né, você sabe, né Ô, e essa aí vai ficar pra mim? Ô, meu Deus, eu vendo pra você, você sabe que eu vendo, parceiro Ah, quer vender tudo, né, louco Que vida ele quer de graça, é? É, presente, né? Ai, 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 rapaziada Vai, tico, eu vou no toque dessa montada, dessa manca aqui, bota Bora Vamos partilhar pro interiorzão, os inscritos falaram que você chapou de ter montado assim, tá? Ah, filho, mas vai ver, foi mó da hora, os caras que é invejoso Ah, sei não, hein, rapaziada Bobadona daquele jeitão Tá igual a bico M Ai, vai, louco Nossa, tio Vai, ó, tá radiando Ó o gelado aí, ó Ó o gelado aí, ó Gelado o quê, filho? Vai, aqui é um toque, louco Tá bom, eu vi agora Ah, filho, a mulher entrou, não deu nem cena, filho, não sabe, adivinha Vambora, rapaziada Vamos de roubadona, né, cês sabem, né Roubadona aqui, tá no apoio hoje Rapaz Ainda bem que não sou eu que tô no toque É, né, tomar enquadro com essa moto aqui Vai eu preso, vai ele Vai todo mundo, rapaziada Até que a bichuda é boa pra dar uns graus, né 160 não tem segredo, rapaziada Aqui puxou, já joga a Deuteronha e a marcha E aqui já fiz o trampinho também, rapaziada Desativar o painelzão, filho Desativar o painelzão pra não contar os KM, não Cara, depois passa pra frente, zero É, né, cê tá, cê tá um pilantrinha do... Meu Deus, hein Ó, 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 ó Guincho dos Ordoviários, cê já sabe, né Se trombar o comandão e eu vou deixar levar Ah, vai nessa, filho E a raça onde tem outra Hã? Oxe, filho Não tá em dia não essa pororoca, velho? Toma Tá, né, mas tem que puxar as peças, cê sabe, né Oxe, tem nem como puxar as peças, fiote Como que os caras vai puxar as peças, fala que é levinho, mas as peças paralelas Fim, só dá a meiaça se esse motorzão tiver pinadão O motor não é pinadão, não só o speed que é bode, né Rapaz, cê toma cuidado, hein Nem está com a sua BQM lá Ô, fiote, ali é mais escura do que tudo, louco Só o quadro que é origino, que é certa ali O quadro e o bloco do motor, fi É o quê? O quadro e o bloco do motor, fi Só também, né Pô, tá cheio de gente pesquisada, hein Do rodolviar, hein Cê vai pagar um... Mano, cê vai pagar um pau pro carro do pai Sem contar o projetão que o pai vai lançar, né, rapaziada Essa meirona ali Nós vai deixar só pra trampo, certo Nós vai deixar o bagulho só pra trampo E é bom, isso é de boa, meus parceiros Vamos levantar ela Vamos tá passando pra frente aquelas rodas Eu não vou dar carro pra malandra aí, não Pra boca aberta, que cê sabe, né, mano É louco, o filme hoje tá até bem estranho, né, mano Também é cedo demais, rapaziada Agora é uma seis, sete horas da manhã, mano Aí, tá ligado que é tradição, né O quê? O irmão velho não tá usando mais De fato, o irmão velho não tá usando mais De fato, o irmão velho não Você tá ligado? Oxi, o salveiro vai ficar só pra trampo da oficina Isso aqui é só pra tirar aquele lazer, fiote Ah, as ideinhas dele, rapaziada Vambora, hein, mano Vamos deixar aqui, ó Mano, como que cê não gostou, rapaziada O bagulho ficou na maior chave, olha isso Rai, a dona de start Trazerosa de mix Pra colocar as pés de galinha já era, assim É, né, cê não tá merecendo, né Tá duro também É, eu mandar pra cê, mas Cê não tá merecendo não, fiote Ai, rapaziada Ó o carro aí novo, aí, ó Nivus Zal, fi Ai, Nivus 22, acompanha Ó, sem placa na frente, que cê sabe, né Nós é bigode, né, fiote Não, mas fala aí Fiquei bonita Fiquei, ó Ficou o quê, fi? O pai que vai ficar um gato nesse Nivus Zal Ah, fi, vambora Comprei nesse mano aqui dessa mecânica Vou dar um salvinho aqui mesmo agora, certo Pra nós desenrolar Mano, ia mais cima demais Já reconheci o recibo Agora só falta reconhecer a minha parte É boa, fi Aqui já tá o nome do pai O pai pagou, sabe no quê? Sabe no quê? No financiamento, certo? Opa Tá certo Vambora, rapaziada É, meus parceiros Demorou a cotinha, certo Mas tá ligado Nivus Zal já tá na nossa Vamos partilhar pra nossa quebrada Ó, e vamos rápido Porque você vai pra escola hoje, tá, fi? Você pensou que vai escapar? Você vai pra escola Demorou, então vamos embora É, demorou Vambora, rapaziada Nivus Zal, você já sabe Projetão aqui vai vir daquele jeito, rapaziada Projetão vai vir daquele jeito Ela já vai mandar Ele embaixo É o seguinte, rapaziada Eu queria falar um assunto aqui Com vocês, mano Que é o seguinte Parece que Os policiais lá Só tem um vídeo aí uns dias aí, mano Que os policiais lá Na porta da minha oficina lá Falando que tinha bagulho roubado Pá Mano, teve uns épovinho de fundo aí Que falou Gravou, mano É, gravou Os caras postaram meio que Na televisão, tá ligado? Tipo, a polícia lá na minha oficina Pá E os caras Aê Você não viu não? Ô, o que foi, fi? Você não viu lá na tela, não? O quê? A oficina? Eu vi, fi Eu tô comentando isso agora Ah, você é louco Pegou Falando que tava com moto roubada Esse bode aí tá arrastando a minha oficina Só o meu não, né? Só o meu não Bora, louco Vai contar pra vocês, rapaziada É, o bagulho que deu bolete, hein? Não deu bolete, né? Que bagulho roubado lá não tem Vocês sabem, né, meus parceiros? Mas o que que aconteceu? Apareceu na TV Agora a minha oficina tá com uma faminha aí E pá, né? Mas tá ligado Quem cola lá Seu cliente fiel sabe Que o trampo lá é de responsa Esquitizando as motas É aquela procedência, né? Mas... Vocês sabem Vambora, rapaziada Vamos falar de coisa boa Vamos botar o assunto aqui do Nivusal E é o seguinte Aqui o pai vai fazer aquele projeto satisfe Rapaziada Vamos mandar baixar Na visona assim Tem que ser suspensão a ar Ou senão fixa, mano Tô em dúvida, rapaziada Rousa também, né? Mas eu acho que eu vou colocar Uma suspensãozinha fixa nela, certo? Pra ficar no modelão brasileiro, rapaziada Pra ficar no jeito Vamos mandar aquela suspensãozinha fixa E a marcha foi de marcha O Nivusal corre, hein? Meu irmão ficou pra trás, rapaziada Olha lá, ó Ha! Olha o bichão vindo lá atrás Todo louco, mano Vou ver de buscar 160 Então, né? Também no lava-rápido Dos parceiros ali E é boa, mano Olha o bichão passou direto, mano A gente sabe que não é maior Pra esses lados aqui Eu já ia mandar lacrar o Nivusal Também, rapaziada O Nivusal aqui tem que andar lacrado Meus parceiros Andar assim na aquária Acaba aqui não compensando Só quando nós baixar, aí De quando Por enquanto Que ainda está andando Com o editor do originalzão Nós vamos andar lacrado, né? Rapaziada Aí quando a rebaixar o bichão Vamos botar O padrãozinho, né? Que é O aquarinho Daquele jeitão Ó, lixo dos rodoviários Vocês sabem Bagulha bolete, hein? Quando os caras estão andando Pra esses lados Certeza que está rolando Comandinho Meu irmão está andando Aí que esse bode aí Ó, ó, ó Ó, andando arrastando ainda Rapaziada Ô, louco, mano Como que vocês falam Que moleque chapou, mano? Ó, o bichão está na mão chave É o gosto dele Não tem que fazer Ó, bagulho, ó Vai, louco Ó, ó, ó Ó, ó Tá na valdade, hein? É, né? Ó, bichão, rapaziada Como ficou? Cê é, louco Cê está enchapando Ó, corta, ó E ele tá bom, hein? Tá bom no grau, hein? Vamos chegar aqui Na nossa goma aqui Ele pensou que tinha pegado A parada à vista, rapaziada Mas não, mano Financiei aí Deu um dinheirinho de entrada aí Tá ligado, né? Não trampar muito aí pra pagar Muito novo o niluzão Certo, ó, no bagulho Olha isso Que carro, hein, meus parceiros Vambora Me leva ali pra me buscar minha moto Vai Deixa o carro aqui fora Vai, 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 vai Vai, vai, vai rápido Agora a garagem vai caber, rapaziada Ó, dois cinzas Vão fi Ai, calique, hein? Ó, minha montadinha é cinza A saveira é cinza Que graça de cinza, né? Os dinheiros lá é cinza Cê sabe, né, fiote? Vai, senhora Lá do Lava Rápido Lá pra ir da oficina lá Fio, olha o seguinte Do viário Fio tá rolando comandão, hein? Tá rolando comandão, mate Se os caras te pararem Vem para a minha não Fala Ah, sei o que Me busca aqui Me ajuda Os caras que é prender minha moto Que eu vou deixar o carro aqui Já fica atento no celular Não, não Vou deixar Ó, filho Você vai me deixar lá já Eu vou voltar pra casa Pra tomar sua ducha E ir pra escola Isso mesmo É isso mesmo, é isso mesmo, rapaz Oxi Quer estudar não? Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Graças Fica fofando a garota Que você tá cuidando do toque Ah, que louco, mano Nossa, você é mó emocionado, né, parça Vê, o que você tem a falar Dos caras que estão usando sua moto Fala que vai vir Esse chapu Deixa os caras ver finalizadas Que eles vão ver Até mudar as palavras Ah, né, vai, tio Ô, isola o carro Você é mó gelado, mano Gelado? Tô prender com você, já Gelado, não, tio Quase que eu bato esse cabrito, velho Tem nem freio esse bode Ó a oficina lá, rapaziada As botas de emprego Tudo é aqui, ó Lava rápido ali, ó Aqui? É, esse lava rápido aí, rapaziada É isso, meus parceiros Vamos pegar aqui a motinha Vamos tacar a marcha, hein, mano Vamos ver cadê o cara Vambora, meus parceiros Aí, ó Fanzão tá nas pistas de novo Ela tá com piorzinha aqui, rapaziada Porque nesse tanque aqui Não foi feito o trampo Da tampa, pá Tem umas adaptaçãozinhas ali Baixa ali, mano E ela tá vazando um pouco de gasolina Tá ligado, rapaziada? É, pelo tanque dela aí Tá ligado? Então eu vou encostar ela Pra mim tá resolvendo esse trampo aí Do tanque de gasolina aí É, mas antes disso Eu vou dar uma curtida lá no Rodo Wallace, né, rapaziada? Vou puxar agora lá pra minha casa lá Aí eu vou almoçar, mano Esperar meu irmão Acho que meu irmão nem hoje Nem hoje Nem vai pra escola Sei não Ele só tá me enrolando, rapaziada Mas não sei se ele vai pra escola Se ele não for, meus parceiros Ela vai encostar lá na ruazinha Do grau lá do outro lado Lá Pra nós tá mandando Mandando aqueles grauzões De qualidade, certo? É, louco Claro que saudade dessa moto, hein, mano Aqui é canhão, hein Ave marinha, hein Ó o bagulho Vambora, filho Aqui não dá não, hein Toma Ó É louco Tá querendo me dar essa moto Mas como que vende Toda vez que eu ando nela Mas me apaixono O bagulho é muito boa essa moto O nível ainda tá aí de quebrada E é isso, meus parceiros Vou encerrar pra aqui Se vocês gostaram Deixa o like que são pra nós Compartilha aí pelo menos com amigos seus Tamo junto, hein, cara Já não vai ficar pequeno agora Fazer o seguinte Colocar as motos tudo aqui, né, rapaziada? Deixar as motinhas tudo aqui, ó Deixar os carros ali É macho Meu irmão tá querendo pegar um carro também Vamos ver, né, rapaziada? Se desempenhar aí, mano Quem sabe, né? Vambora Deixar as motos tudo aqui, né, rapaziada? Deixar as motos tudo aqui, né, rapaziada? Deixar as motos tudo aqui, né, rapaziada?